A exposição é muito completa exatamente por isso, porque engloba todo o trabalho dele. Está organizada em nove áreas temáticas, mas são essencialmente quatro capítulos, porque será uma introdução aos tempos do Leonardo e ao passamento de René de Cientista, que está muito subjacente a todo o seu trabalho, e ao mesmo tempo passamos para as invenções, que é o grosso, que são talvez mais dois terços da exposição, são as invenções nas diferentes áreas. Por seu turno temos um pequeno apontamento de pinturas. É uma experiência que os visitantes certamente vão gostar, porque vão ter contacto com imensas criações, com 64 engenhos, de todas as áreas do nosso dia-a-dia, desde a engenharia civil, à engenharia militar, à anatomia, à música, ao voo, e vão poder experimentar aquilo que são os princípios de toda uma série de máquinas que nós hoje em dia utilizamos, mas que já foram antecipadas, projetadas, desenhadas, anotadas pelo Leonardo da Vinci há 500 anos atrás, embora muitas delas não tenham tido capacidade para as concretizar pelos constrangimentos técnicos, designadamente dos próprios materiais da época, que não conseguiam ser desenvolvidos. Tem uma importância cultural e tem uma importância formativa e educativa. Leonardo da Vinci tem essa extraordinária característica de ter sido um homem, um homem da arte, da cultura, mas também da ciência, da experimentação, do desenvolvimento. E, naturalmente, nós vemos este tipo de exposições com muita expectativa. Elas têm tido uma enorme adesão por parte dos portuenses, por parte das escolas, por parte dos jovens. E, ao mesmo tempo, é um conteúdo efêmero da cidade que também nos interessa, para aqueles que nos visitam, que subitamente encontram na cidade do Porto, uma exposição que provavelmente não viram noutras capitais europeias e que aqui encontram. Portanto, coloca-nos no patamar que nós pretendemos. Legenda Adriana Zanotto